Salve, salve, náufragos da web, sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e nós estamos aqui no canal do Aldeia Records e a gente vai fazer a conferência de uma colaboração aqui chamada O Brabo Tem Nome 2, saiu faz alguns 2, 3 dias, mas com a participação de nomes de peso, como o Naui Movin, Dreka, Mr. Dreka, Mob 55 e Fábio Brasa, caras que eu admiro pra caramba. Acompanha, ó, uns acompanha de batalha, o Brasa já acompanha do Desimpedido, de longa data, um cara gente fina, gosta muito do trabalho dele, produção do Chioque. Mas antes, pelo amor de Deus, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. A gente está no corre pra ver se completa 10 mil inscritos até o final desse mês e, ó, é super possível, então colabora aí, muita gente assiste e não se inscreve. Chega aí junto, ó, deixa o like, se inscreve e vamos que vamos pra reação sem mais delongas. Partiu! Fone de 10 conto nos ouvidos, como diria o meu parceiro Julião Cardoso, vamos que vamos pra reação, hein? 3, 2, 1 e play! Salve, Julião, tamo junto. Já que ele é de Brasília e tem os mano de Brasília, tamo na colaboração aí, irmão. Vamos que vamos pra mais uma. Naui. Faz tempo que eu não vejo Naui, hein? Miliano. Parei de acompanhar muito o museu, gente. O que é isso? tigre de alfala, que entrebala, ui, ui, ui Quero qualitê, marrom, blasfê da relevância Já degustei da ignorância, só que me deu ânsia Num ato de arrogância, o julgamento revelou Pois não sabia o banho do bandido, nem o passado do pastor E a dor de tanto sofre, abraçou o sofredor Foi por medo do fracasso, que o fracasso fracassou A panela me engana a pressão, ansiedade apertou o botão Malício perdeu a visão e razão se mantém em estado de depressão Ligo brabo de tão brabo, venceu o tempo com verdade O ósseo de teimoso, só percebeu muito tarde Que aquele garoto de um compromisso com a vontade Com coragem de cantar, descobriu a eternidade Flash, flick, rap, beat, track, trick, snap, hit Swag não, drag, beat, de SB pra long, beat Drag, beat, stop, cock, beat Vivo, hip, hop, beat and love, uma dança, beat Lá no passado, falei mal do showbiz Hoje é só pus, skunk, racha, skull, beats Meu bonde é fora de série, né, do Netflix Rima desse jeito desde o ano, 99 siglos Sei quem é o patino, não sei quem é o capone Então passa a batida que é tudo no meu nome Tô mais sem coração que os pais da Isabela Nardone Minha geração Coca-Cola tá fedendo a Danone Clássico igual Rolling Stone, linha de frente Cansei de ficar pra trás então carai sai da frente Se liga na vida, danado os otários estão maquinados no morro Só levo grana pra casa, nunca levo desaforo A vida é uma puta e só eu fono caminha Tô fudendo my life sem usar camisinha Hoje é céu azul, só estrala e caipirinha Ontem eu tava quebrado e hoje eu tô de quebradinha Se você quer tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome Se você quer tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome De fato, manda um som rápido, eu sei que eu tô apto, tô rápido Assim que eu prossigo, eu vim pra matar inimigo, eu começo por qual? Hi kids, do you like violence? No, oh, então vai kids Pois meu cérebro tá 6669 na line Tenho deixado em missus offline na night Se não gostou, vem pro fight Tô pique DJ Rogerinho, tiki 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 Fiz um site, verso pesado, cheio de quilô Vai de garçom, me vê um mic Essas ruas não são como as do GTA Mesmo assim eu faço som pra G-A-D-A Fazer essa cama esquentar, até em tempo de G-A-A Da candidato 11 do PSG O porquê de eu falar tanta merda, isso aí me esticou Minha vida é um show, eu vivo o meio artístico Os brabo tem nome, rimas, eu fisgo Estar entre essas estrelas, só prova que Eu não nasci pra ser só mais um asterisco Tenho pena de quem fizer o recital no meu velório O brabo tem tanto nome que gastei mal grana no cartório Antes pro feat ninguém me chamava Dos eventos mais foda, os produtores me descartavam Queria gravar um som e a condição financeira não me deixava E se eu tinha uma opinião, ninguém me escutava É que a opinião é igual o cu E o meu sempre será visto, seus arrombados Represento de norte ao sul Catarina vive, sempre fomos o maior terror do estado Falando em estado, seu tá crítico Tenta a sorte, o que não falta é disposição pra trocar Faixa preta é assim mesmo, nada mudou e nada mudará Comecei com freestylezinha na boca e nem precisei de alvará Cê vem com quem colar Quem me criticava hoje quer me contratar Camisa 10 titular, fui destaque no primeiro, sei onde quero chegar Tô em outro patamar Eu sempre me surpreendo porque cês não param de subestimar Mantenho os pés no chão pra voar Chegar aqui é mole, difícil é se manter no meu lugar Aham, 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 aham Foda, foda, braza Ah, o bravo tem nome, o braza tem fome de punchline Como o MC's pra almoço já é lunchtime E eu trago tanta cultura que antes eu procurava no Google Hoje é o Google que me procura pra saber qual é o algoritmo De botar poesia em algum ritmo e transformar isso em algo mítico É só me dar um beat top que eu converso com as ruas sem precisar falar o street talk, man E o que te assusta mais, o filme do Hitchcock, o crime da Hitchtop Ou pode arregaçando no hip hop, hein Mas se preferir um hit pop, tem Aldeia Records, bota essa no repeat do seu top, tem Com a mente em estado de sítio Nossas armação, o livro aberto e o livre-arbítrio Levando a mensagem até onde as elites não habitam Olha pros grafites, as ruas gritam Freedom, causamos crimson E o que não falta é dom É só ver os moleque nas batalhas mandando os freed Cês tão frito, tão criando monstros E os monstros tão ficando tão bons Que faz o arremesso de três, pareça um free throw Coisa de Clay Thompson E avisa o William Bach, rap é coisa de Clayton Ameaça o sistema, causando baque Straight combo Pra fazer nascer outro Brazilian Bach Brad Hampton Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome Que porra é essa, mano? Rude Rude bass 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 É bass? Desculpa a pronúncia E acabou E que som pesado, mano Curti muito Fazia tempo que eu não vi um som Tão animado, tão empolgante Gostei muito, mano Geral chegou pesado Na Ui, mano Esse refrão ali E na parte cantada ali Ele começou ali Mandando uma batida ali Digamos uma referência ali O Snoop Dogg, né? Fez um flow parecido com o do Snoop Dogg Gostei muito Drek, ó Mano, o Drek tem um estilo Muito próprio de rimar Eu gosto muito Mistura muito essa coisa Que o Na Ui tem Essa coisa do pessoal Do DF, tá ligado? Com uma coisa meio carioca Aquela malandragem Um swing, swag Curto muito esse estilo do Drek Rezado Mob 55 também, mano Kant e o Kenai, mano Dois moleque, ó 10 barra 10 Apesar do Kenai Já tem me zoado pra caramba Numa outra reação Que eu fiz aqui Me gastou Num som que eu fiz do Orochi Ele pegou lá Compartilhou e ficou me trolando Mas demorou Demorou Faz parte Faz parte Tamo junto E o Fábio Brasa Mano, Brasa Pra mim Muita gente não gosta Do estilo do Brasa Mas ele é muito poético, mano As construções que ele faz A métrica dele O pensamento dele É muito avançado ali Tipo Coisa de Clayton Tipo, ele quebra Vai falando um monte de coisa Mano, é muito genial, velho Eu fico extremamente empolgado Quando eu vejo um cara Que usa tanto intelecto E trabalha tanto a letra Como é o caso do Brasa Tá ligado? Acho que vocês deveriam ouvir Com um pouquinho mais de atenção Muitas pessoas criticam Mas realmente não pega nem metade Do que o cara fala Assim, não Querendo pagar também de intelectual Mas é que ele rima De um jeito um pouco mais rebuscado Um pouco mais detalhista Então às vezes ele busca Coisas assim Fora do nosso cotidiano Coisas assim Sei lá, mano Poesia Samba mesmo, tá ligado? É muito o que faz parte Do cotidiano dele Então muitas vezes A gente acaba não pegando As referências E acaba parecendo algo besta Mas o Brasa é um cara Muito inteligente, tá ligado? Gosto muito do estilo dele Enfim Eu vou pedir geral, mano Geral Fortalece aqui com o like Se inscreva no canal E se você já é inscrito Ativa as notificações Para não perder as novidades Demorou? Quero chegar em 10 mil Até o final desse mês E é possível Com a sua ajuda E agradecer todo mundo Que chegou aqui no canal Tamo junto Vou trazer muito mais vídeo Essa semana foi fraca Mas acredito que na próxima A gente volta com força máxima Demorou? Então vamos que vamos Até mais Tamo junto É nóis Salve E o bicho pega E o bicho come Coroa de rei O brabo tem nome O brabo, brabo tem nome Se você quer Tome, tome Já te falei Que o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome